Oi gente, bom dia! Abençoada semana para todos vocês, para todos nós. Bom gente, hoje eu estarei fazendo aqui um docinho de ameixa com coco. É uma receita vegana, tá? Para aquelas pessoas que não comem nada de origem animal. Muito gostoso esse docinho. Vem comigo para vocês verem os ingredientes que nós vamos utilizar para fazer esse docinho. Bom, nós vamos utilizar uma banana nanica madura grande. Umas 20 ameixas, 20 e poucas ameixas secas sem caroço, tá? E meia xícara de coco ralado. Não pode ser adoçado, hein gente? De preferência o coco fresco, tá? Bom, olha o modo de fazer esse docinho. Vocês vão colocar as ameixas de molho durante uma hora mais ou menos, tá? As minhas já estão de molho há mais ou menos uma hora, tá bom? Agora nós vamos descascar a banana, né? E pincar. A mina já está aqui na cozinha, gente. Eu não tirei ela, não prendi eles hoje. Já está aqui. Nós vamos picar a banana e levar tudo no mexicador, tá gente? Menos o coco ralado. Vamos estar colocando a ameixa. Não coloque o caldo, você vai colocando aos pouquinhos se for necessário para bater, tá gente? Eu não vou pôr muito não. Porque tem que ficar homogêneo, tá? Vou pôr só um pouquinho, não põe o caldo todo não. Se necessário, depois vocês podem colocar, tá? E a banana. Vou bater aqui, gente. Até ficar homogêneo e volto com vocês. Por causa do barulho do mexicador, tá? Me aguarde aí. Pronto, gente. Já bati bem, tá? Ficou bem homogêneo. Olha para vocês verem, tá? Vou colocar no pirex aqui. Olha como que ficou, tá? Esse docinho, gente, para quem é diabético, tá? Quem não pode com açúcar. É muito bom. Pode comer à vontade, sem problema. Agora vocês podem estar batendo no processador também, tá gente? O texto de ser medicado, vocês podem estar batendo no processador. Eu quase não utilizo o meu processador, porque, aliás, eu utilizei mais, foi para ralar, viu? Ó. Agora eu vou estar misturando o coco ralado, tá? Mistura bem. Aqui, ó, gente, ó como que fica, ó. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Fica nessa consistência mesmo, tá? Volto com vocês aí, que eu vou colocar nos potinhos agora. Pronto, gente, já coloquei nos potinhos, tá? Agora eu vou só picar coco ralado por cima. E vou estar experimentando para vocês verem. Deixa eu falar com vocês, gente. Esse docinho, ele pode ser enrolado. O que vocês vão fazer? Vocês vão levar para a geladeira. Mesmo nesse caso aqui, que eu separei nos potinhos, vocês levam na geladeira por mais ou menos meia hora, uma hora. E depois é só vocês molharem as mãos e enrolar as bolinhas e passar no coco ralado, tá? Eu, eu preferi colocar no potinho, tá aqui, ó. Colocar nos potinhos e vou levar na geladeira por mais ou menos uma meia hora. Vou só experimentar aqui para vocês verem como que ficou esse docinho. Porque ele é muito gostoso. E é sem açúcar nenhum, tá, gente? A não ser que vocês queiram colocar um adoçante, tá? Olha o barulho dele da obra que começou de cedo, gente. E, ó, ele é muito cremoso, mas ele endurece. Depois que você puser na geladeira, ele fica muito gostoso, tá bom? Vai, gente, muito bom. Muito bem. Muito bem. Muito pouco açúcar, muito pouco adoçante isso aqui, mas tá muito gostoso, tá? Muito bom, gente. Para quem não pode ir com açúcar, excelente. E para os veganos também que não comem nada de origem animal, tá aí a receita. Para vocês, tá? Vegano, que não são veganos, é... Para os diabéticos, muito gostoso. Hum! Eu vou levar para a geladeira, pelo menos por uma meia hora, uma hora. Se vocês quiserem rolar, é só depois molhar as mãos e fazer as bolinhas e passar no coco ralado, tá bom? Bom, gente, era essa receita que eu queria passar para vocês hoje. Hoje, espero realmente que vocês tenham gostado, tá? É uma receita vegana, porque foi muito pedido aqui no meu canal. Comecei a fazer as receitas veganas para aqueles que realmente têm a vida, né? Que querem levar a vida mesmo, vegana mesmo, né? Que não usam nada de origem animal, não comem nada de origem animal, é isso aí, tá? Bom, gente. Deixa um joinha aí para mim. Deixa um comentário, tá? Me perdoe pela semana passada, porque meus vídeos ficaram muito confusos semana passada, que não estava dando para me postar. Eu pensei até que era o YouTube, depois que eu descobri que era mesmo a minha internet, tá? Mas essa semana, se Deus quiser, vai dar para me levar a semana toda numa boa aqui com vocês, tá bom? Gente, no mais é isso aí. De coração, eu desejo a todos vocês uma maravilhosa semana de muitas bênçãos. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!